Mais uma onda de calor atinge estados do sul e do sudeste do Brasil nesta semana. Em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as temperaturas máximas devem chegar a 5 graus acima da média. Algumas cidades poderão registrar 40 graus. Entenda as razões para esse cenário e confira dados que mostram que 2023 registrou recorde de ondas de calor desde 1990. Se nós temos uma massa de ar persistindo por vários dias, essa massa de ar vai ganhando calor. Ela fica estacionária. O que significa isso? Significa que não há uma movimentação das massas com entrada de umidade ou declínio de temperatura que possa causar uma mudança. Então, isso faz com que a gente tenha por vários dias essas características. Nós temos verificado que nos últimos anos as temperaturas globais têm aumentado. E este ano, de 2023, se estendendo até agora, nós estamos com o euninho em curso. Embora ele já esteja com os dias contados, mas ele está atuando ainda. Então, quando nós temos o euninho, é o aquecimento das águas ali do Oceano Pacífico, ali próximo à costa do Peru, isso influencia a dinâmica das massas de ar. Em condições de euninho, existe uma maior chance dessas condições, desses bloqueios no sul do continente, e as massas de ar ficar persistindo por vários dias. Então, para a gente ter uma onda de calor, a gente tem que ter pelo menos três dias consecutivos, com temperaturas acima da média, em torno de 4 a 5 graus. Então, nós verificamos que o ano de 2023 é o ano com o maior número de ondas de calor. Então, nós tivemos muita chuva na primavera de 2023, mas muito calor também. Uma outra questão é que isso nos indica o seguinte, que a gente tem o calor, mas não necessariamente esse calor está associado, por exemplo, à ausência de chuvas. Ou seja, você pode ter chuva em alguns dias, mas muito calor. O que acontece nesse gráfico aí? Ele diz que as ondas de calor mais extensas ocorreram aí em 2016. Ou seja, nós tivemos uma onda de calor que durou mais de 20 dias. A gente espera que seja um outono mais quente, em função dessas características climáticas que a gente está esperando. Para o final do ano agora, a gente tenha o início aí de uma laninha, que então as águas mais quentes, elas tendem a esfriar para o segundo semestre. Então, a expectativa é que ainda em 2024 a gente tenha um ano bastante quente, mas com essa laninha que deve vir, a gente vai ter uma mudança. Uma mudança.